Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha obra aqui do meu quarto porque tá muito demorado, eu queria mostrar logo pronto, mas eu resolvi mostrar um pouquinho assim de como tá todo o processo porque tá demorando demais, as pessoas não têm compromisso, elas marcam de entregar as coisas e não entregam você não sai esperando e no fim das contas não vem, simplesmente eles não vêm e no outro dia quando você liga pra cobrar, eles sempre teve um contratempo, sempre teve um compromisso ah, uma outra obra atrasou, enfim, é isso né, mas paciência, devagarzinho vai dando tudo certo e eu acho que depois vai ficar bem bacana, eu acho que vocês vão gostar do resultado eu pelo menos estou gostando, apesar da demora, eu acho que vai ficar super bom, tá bom? então vamos lá e eu vou, é só um pouquinho mesmo que eu vou mostrar, porque não tem muito o que mostrar também é só bagunça com mais bagunça bem, entrando aqui no meu quarto, pessoal, é assim ó, esse era o papel de parede antigo que eu tinha eu já estava tão cansada desse papel, vocês nem sabem, é muito tempo esse papel tá aqui, gente muito tempo, acho que uns 12, 13 anos, até mais acho, nem sei então eu tô tirando, aliás já comecei a tirar, né, já tirei do quarto todo só falta essa entradinha aqui, desse rolzinho aqui eu tive que começar por baixo, porque já foi instalado o rodapé, ó esse aqui é o rodapé que a gente escolheu deixa eu aproximar um pouquinho, ó ficou bem legal, viu? ficou bem legal, eu adorei e desse lado de cá também ainda tem um pedacinho pra tirar, ó mas eu já tirei de quase tudo, ó já tirei quase tudo lá também, ó, já tirei aqui era onde estava o closet antigamente teve que colocar a moldura aqui, ó a moldura ainda não foi amaciada ainda não foi porque tem que esperar secar, né e, ó, tá vendo? eu já comecei a tirar também tirei aqui de baixo, ó porque o rodapé foi colocado, esse piso é mara já falei, né? já falei que ele é mara aí, ó, já falta só esse pedacinho que eu já tirei dali falta só um pedacinho mesmo aqui, ó tá? aí entrando aqui no quarto é só bagunça com mais bagunça, como eu disse não tem muito o que mostrar mas eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês porque tá demorando tanto, gente vocês nem sabem, viu? ó, sapateira ali jogada mais sapatos aqui mais sapato lá no corredor mais sapato lá em cima, ó tem sapato pra tudo quanto é lado então as coisas não estão nem no lugar eu coloquei mais ou menos porque não tinha mais onde pôr mesmo então eu coloquei mais ou menos a gente vai guardando as roupas como dá, né? e aí até já quebraram dois vídeos aqui, ó da gaveteira quebraram aqui quebraram aqui embaixo e não vou achar igual vou ter que trocar todos mas de boa, né? não é uma coisa tão cara assim dá pra trocar e aqui já foi feito, ó deixa eu mostrar pra vocês a demarcação aqui, ó onde vai ficar o painel da TV com... deixa eu ver lá ali, ó aqui, ó começa uma das portas bem aqui e a outra porta começa aqui, ó né? vão ser duas portas laterais uma pra mim uma pro meu marido e o painel no meio a televisão já foi trazida pra cá porque eu precisava ter uma ideia do quanto ia precisar pro painel, né? então já foi colocado aqui ali eu tinha uma luminária um pendente que eu já tirei e ali já foi feito o buraco ali no teto que deu um trabalho danado pra fazer gente, que teto duro né? concreto, já viu então é casa, né? então é mais forte, né? é diferente a estrutura então é... já foi colocado aqui a televisão tá pendurada aqui provisoriamente e a bagunça tá aqui toda aqui, ó né? então depois vão vir aqui já foi colocado também, ó o trilho onde vai correr a porta suspensa né, ó precisa fazer acabamento ali ainda aí vem pra cá e tal ali não precisou cortar, né? não precisou quebrar nada porque não pega ali o armário ali vai vir uma penteadeira aqui, ó vai vir uma penteadeira aqui nesse canto aqui peraí aqui, ó vai vir uma penteadeira a sapateira vai ficar toda aqui, ó vai dobrar de tamanho a sapateira vai ficar ótima né? porque vai pegar toda essa parede aqui, ó porque antes o meu closet ele era nessa parede e como é a entrada do quarto ele era chanfrado, né? ele... ele ficava assim de lado, assim então eu perdia muito espaço por isso que eu resolvi mandar ele pra lá né? então é isso, ó é... as roupas estão aqui, né? esse lado vai ficar pro meu marido aquele lá... meu marido não, né? porque olha já tem um pedaço meu aqui, gente então... mas eu vou ajeitar tudo depois a gente vai colocar tudo de um lado só e pra ele do outro lado vai ficar bacana e depois eu mostro pra vocês, então como que vai... nossa, eu deixei no zoom desculpa então eu vou deixar tudo direitinho eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês depois, tá bom? então por enquanto é só bagunça e esperando esperando, esperando pra que tudo acabe logo, né? então é isso, pessoal obrigada por assistir não esquece de deixar um likezinho e se inscrevam aqui no canal pra continuar com essa saga aqui da obra, né? e meu banheiro também tá uma zona gente, eu vou mostrar um pedacinho pra vocês só pra vocês verem como tá o meu banheiro a bagunça tá ficando toda aqui, gente olha, nesse cantinho aqui, ó ó, aqui é gesso ali tem ferramenta mais ferramenta mais ferramenta mais ferramenta e é isso, tá? por enquanto vai ficando assim não tem como eu vou limpando daqui pra cá olha, esse é o meu limite de banheiro é daqui pra cá não tem por onde, tá? e... mas depois fica bom com certeza vai ficar do jeitinho que eu queria mesmo, tá bom? então é isso eu vou terminando aqui com essa orquídea maravilhosa que eu ganhei gente, ela já tá aqui é um mês e meio firme e forte olha e... agradecendo vocês um beijo grande até o próximo vídeo não esquece de deixar seu like aqui tá bom? um beijo tchau, tchau tchau tchau